Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde atualizou os casos de febre amarela registrados no país e garantiu que não vai faltar vacina para imunizar a população. Os detalhes com o repórter Pablo Mundim. O Boletim Epidemiológico do governo mostra que no período entre julho de 2017 e o dia 14 deste mês, 470 casos foram notificados em todo o Brasil. Destes, 35 foram confirmados e 20 pessoas morreram. A região sudeste foi a que registrou o maior número de notificações. Em São Paulo foram 223, Minas Gerais registrou 64 e no Rio de Janeiro, 8 notificações. E para combater o aumento de incidência da doença registrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, o governo adotou medidas estratégicas, como a intensificação de vacinação e o fracionamento de doses. Segundo o Ministério da Saúde, as estratégias estão de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nesta semana publicou nota em que orienta viajantes internacionais quanto aos cuidados com a febre amarela, principalmente nas regiões com o maior número de casos. O ministro da Saúde interino, Antônio Nadi, disse que apenas este mês já foram repassadas 8,8 milhões de doses da vacina aos estados de todo o país e garantiu que o Brasil tem estoque suficiente de vacinas para imunizar toda a população. Temos um estoque estratégico suficiente de vacinas já produzidas para garantir a vacinação, se houver necessidade, de toda a população brasileira adotando o fracionamento das doses. E também porque este número de produção garantirá, além desses estados onde o fracionamento já está sendo adotado, o abastecimento de todos os demais estados onde a vacina da febre amarela já está na rotina. O Ministério da Saúde também anunciou que o estado de São Paulo vai ampliar e antecipar a campanha de vacinação contra a febre amarela para o dia 29 de janeiro com doses fracionadas. A campanha vai até o dia 17 de fevereiro e pretende imunizar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. A antecipação da campanha de vacinação para o dia 29 até o dia 17 de fevereiro pelo estado de São Paulo foi sugerida e proposta pelo estado, acatada pelo ministério. E se os dois estados também propuserem este início, o Ministério da Saúde terá a obrigatoriedade de dar suporte de fornecimento de vacina e seringas em quantidade suficiente para atender e garantir este período vacinal. De acordo com o governo, estudos realizados pela Fiocruz garantem que as doses fracionadas protegem a pessoa por 8 anos. Já a dose padrão tem eficácia por toda a vida. O Ministério da Saúde também informou que até agora o Brasil só tem registros de casos da febre amarela silvestre. Mesmo assim, vai reforçar o combate à febre amarela urbana que é transmitida pelo Aedes aegypti. 104 municípios do interior do estado de São Paulo vão desligar amanhã o sinal analógico de televisão. Entre esses municípios estão Campinas e 19 cidades do Vale do Paraíba. A população atendida ultrapassa 10 milhões de habitantes. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, já foram distribuídos em todo o país mais de 6 milhões de kits com conversor e antena digital para famílias de baixa renda. O sistema digital permite receber uma programação com melhor qualidade de som e imagem, assistir TV em dispositivos móveis, transmissão de diferentes programações em um mesmo canal e interatividade. A Petrobras anunciou hoje que a produção média de petróleo da companhia no Brasil atingiu pelo quarto ano consecutivo um recorde histórico. Em 2017, foi alcançada a marca de 2 milhões e 150 mil barris por dia. O resultado é 0,4% acima do registrado no ano anterior. A Petrobras informou também que pelo terceiro ano seguido, a companhia cumpriu a meta. A produção própria de gás natural no ano passado foi recorde, com quase 80 milhões de metros cúbicos por dia. Uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos deve representar um avanço importante para a produção de etanol de segunda geração. Com a modificação genética das células da biomassa de cana-de-açúcar, a fabricação do biocombustível pode se tornar mais fácil e mais eficiente. A Embrapa Agroenergia é uma das instituições coordenadoras desse projeto. Nos postos de combustível, o etanol está disponível para ser vendido puro e está presente também na composição da gasolina. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Por aqui, a matéria primuzada é a cana-de-açúcar. Por enquanto, é aproveitado somente o caule da cana para produzir o chamado etanol de primeira geração. Mas as outras partes da planta também podem se transformar em combustível. Na forma convencional, as usinas produzem até 8 mil litros de etanol por hectare a partir do caldo da cana-de-açúcar. Já com o aproveitamento das folhas e dos ponteiros das plantas, essa produção pode aumentar em até 30%. Para isso, pesquisadores buscam em laboratório uma forma mais barata de se produzir o etanol de segunda geração. Uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos pode representar um grande avanço para a produção de etanol de segunda geração. O grupo de cientistas constatou que a modificação genética das células da biomassa de cana facilita a quebra das paredes dessas células, que são muito resistentes. Isso facilita a extração do açúcar, que vai se transformar em etanol de segunda geração. Nós identificamos um gene que fazia com que essa biomassa ficasse mais difícil de acessar esses polímeros, ou esses açúcares, esses nutrientes. Uma vez feito isso, nós conseguimos então modificar esse material e fazer com que ele ficasse mais fácil de utilização, tanto para animais quanto para a indústria. A pesquisa também poderá ser aplicada no desenvolvimento de pastagens que sejam mais fáceis de serem digeridas e com maior valor nutricional para os animais. O animal pode aproveitar muito mais daquela mesma biomassa? Com certeza vai ser uma biomassa, uma forragem com maior valor nutricional e, consequentemente, um ganho maior de peso ou de massa para o animal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho